Atenção aos amantes do futebol de mesa! O Bala na Rede trabalha há três anos realizando a cobertura de campeonatos regionais e nacionais. Agora queremos ainda mais! Queremos fazer transmissões ao vivo no nosso canal. Massa, né? Para isso, contamos com a sua ajuda. Já somos mais de 500 inscritos, mas para realizar transmissões ao vivo, precisamos de mil inscritos. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Basta ir lá no YouTube, digitar Bala na Rede no campo de pesquisa. Achou? Agora é só se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Não fique de fora! Bala na Rede Fute Mesa! 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 Obrigado. 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 . 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 Nossa, só pode deslançar e tirar agora Ah, quase Essa bola é descaída para tirar o pulá e lançar comida aqui para lá ficar muito doido E botou uma bola na frente Olha só Se não ficar na grande área vai ser um grande da família Boa bola Boa bola Dois lances Dois lances para a Flávia Pode nascer o primeiro gol Na cara do ponta Dois lances para a Flávia Boa bola Dois lances para a Flávia